Música Então gente, qual os ventiladores que vocês mais gostaram? Música 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 Então gente, qual os ventiladores que vocês mais gostaram? Esse aqui que eu quebrei aí, esse eu ligo pra vocês Esse aqui que acabamos de pintar Terminou de pintar E a casinha com gelador Gente, qual desses que vocês mais gostaram? Esse vídeo merece mil likes Então, esses ventiladores também merecem mil likes Que a gente teve um trabalhão pra fazer todos eles Todos eles A casinha deu trabalho Aqui o ventilador também deu trabalho E esse também deu trabalho Pra fazer todos esses ventiladores Deu muito trabalho Sério mesmo? Caramba Então vale mil likes Esse negócio aí Então é isso aí galera Ó, escuta o Pietro, hein Meta o dedão pra cima aí E deixa o like aí no vídeo Beleza? E se possível também Se inscreva no canal Compartilha aí com a galera De vocês aí O nosso vídeo aí E vamos lá Bola pra frente E se inscreva no canal